É o brabo, Juan de Muribeca A reação vai começar agora Versão brasileira, a flecha no beat O novo passinho tá chegando pra escriançada Lança o teu, tira tua braba Chama os amiguinhos, só não vale dançar só Cadê os kiktok no passinho do Dragon Ball? Lança logo o teu e vamos ver quem é o melhor Por que você matou o curirim? Frisa, eu estou nervoso Eu estou nervoso Frisa, frisa, fri, fri, frisa Por que você matou o curirim? Você matou o curirim, eu estou nervoso Você matou o curirim, eu estou nervoso Frisa, eu, 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 eu estou nervoso Você matou o curirim, você matou o curirim Eu estou nervoso, você matou o curirinho, você matou o curirinho A flecha no beat, acertou de tudo, é que tu tem que respeitar Você matou o curirinho, você matou o curirinho O novo passinho tá chegando pra espiançada, lança o teu, tira tua braba Chama os amiguinhos, só não vale dançar só, cadê os Tik Tok no passinho do Dragon Ball Lança logo o teu e vamos ver quem é o melhor Por que você matou o curirinho? Prisa, eu estou nervoso Eu estou nervoso Prisa, prisa, prisa Por que você matou o curirinho? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Prisa, eu estou nervoso Você matou o curirinho Você matou o curirinho Prisa, eu estou nervoso Você matou o curirinho A flecha no beat, acertou de tudo, é que tu tem que respeitar Você matou o curirinho Você matou o curirinho Ja, 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 ja A flecha no beat, acertou de tudo, é que tu tem que respeitar E aí, ja, 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 A CIDADE NO BRASIL